Abaddon, quem é este anjo que aparece em Apocalipse capítulo 9, versículo 11? Este chamado também de anjo do abismo, será que um anjo a serviço de Deus, um anjo do bem, ou é um anjo do mal? Precisamos ver isso à luz da palavra de Deus. Seja bem-vindo ao canal Universidade do Reino, meu nome é Nathanael Solis e vamos mergulhar nas Sagradas Escrituras. Muito bem, vamos à luz. Antes quero avisar uma coisa, quando se trata de um tema apocalíptico, de um tema escatológico, nós não podemos ser categóricos e radicais. Por quê? Porque temos muitas informações proféticas, simbólicas, alegóricas no Apocalipse, somando com outros textos, tanto nos livros proféticos, como também nos evangelhos, nós vamos fazer uma soma e tirar uma ideia, uma ideia com base na doutrina, não fugindo da doutrina, mas há muitas coisas que não podemos ser categóricos. O próprio Jesus disse para os seus discípulos, há coisas que não convêm, não competem vocês saberem agora, porque há coisas que somens são guardadas e o pai já sabe. Então, por favor, não entremos nessa linha categórica, é desse jeito e acabou. Então, quero apresentar algumas teorias, vou falar de novo, teorias apresentadas em relação a esse tema, porque abrange alguns pontos aí que são informações da própria escritura e nós precisamos analisá-la, tá bom? Vamos ver esse avadom, em hebraico, essa palavra é alef, vet, dalet, vab com pontuação para o, e o num sofit, avadom. Aqui não é bet, se tivesse esse ponto seria o bet, então é avadom, avadom, com n no final, porque aqui é um num, seria um n, um num sofit. Esse aqui é hebraico, em grego é apolion, apolion, tá bom? Esse é o nome dado, avadom, mas preste atenção, esta palavra avadom, na versão em português, sempre critico um pouco a versão em português, não tenho nada contra o português, o português é precioso, mas a tradução em português deixa muito a desgerar, como muitos já me ouviram falar. A tradução em espanhol é muito mais fiel, porque foi traduzida pelo menos um século antes do que a versão de João Ferreira de Almeida, e foi feita por eruditos. Essa palavra avadom aparece no primeiro testamento, em muitas passagens, só que em português não dá para perceber. Eu tenho aqui a versão em espanhol, e vou lhe mostrar a passagem onde aparece, aparece a palavra avadom, que é chamado o abismo da morte, essa teoria de que o Sheol, o Hades em grego, era o lugar onde iam os mortos, era um abismo, uma atmosfera espiritual. Há quem diga também, que refugie, diga não, o Sheol era simplesmente o sepulcro e acabou. Mas havia uma crença, essa crença judaica, de que esse lugar é um lugar espiritual, e nós vemos agora essa manifestação no apocalipse do avadom, e ali é um poço do abismo, tá bom? Olha só as passagens onde está, onde está em, oficialmente em hebraico, e aparece essa palavra avadom também, e em espanhol aparece também. Jó 26, 6, primeiro é Jó, 26, 6, tá bom? Temos três passagens de Jó, Jó 26, 6, 28, 22, 28, 22, Temos também Jó 31, 12, 31, 31, 12, tá bom? 31, 12, em todas essas passagens aparece literalmente a palavra avadom, avadom. Salmo 88, 11 também, Salmo 88, 11. Temos também provérbios 15, pelo menos essas passagens literalmente aparece a palavra avadom, 15, 11. Aqui está se referindo justamente ao avadom, que é esse poço chamado Sheol, Sheol, ou Hades. E ali há um mundo espiritual onde desciam as almas. Existe a teoria, uma ala, que acredita que as almas morrem, dormem, e esse céu é simplesmente a sepultura, você sabe disso, há uma ala na igreja que acredita nisso. E há quem vai refutar e vai dizer, não, as almas, elas estão no estágio espiritual, elas não morrem, elas estão cientes e elas, logicamente, elas somente vão esperar o corpo ressurreto para um dia estarem novamente na presença de Deus ou serem condenadas. Então, aqui está se referindo a esse poço do abismo, a esse Sheol e o lugar da destruição. Vamos ler como dizem em português, vamos ler aqui em Jó, por exemplo, para ver como a gente se perde, se perde nessa riqueza do hebraico. Olha como está no português. O além está desnudo perante ele, 26, 6 de Jó. E não há coberta para o abismo. Olha a palavra abismo aqui, aparece, abismo, mas no grego original, em espanhol, também aparece a palavra avadon, avadon. Então, aqui tudo está se referindo à morte, a ação da morte, ao abismo da morte, esse abismo, esse estágio espiritual da morte, onde desce as almas. Nós sabemos que também existe essa teoria, por favor, essa teoria que é uma divisão aqui, onde era o seio, né, seio de Abraão, Abraão, e também aqui era o lugar de tormento também, do outro lado, tormento, quando você vê o lugar de tormento, você vê as almas daqueles que não haviam morrido na fé, e todos que eram, no primeiro testamento, morreram na fé, estão todos aí, Davi, todos que creram, o próprio Abraão, estão no seio de Abraão. É uma alegoria, gente, pelo amor de Deus, não é que Abraão tinha um peito grande, onde todo mundo vinha para ele, por favor, é simplesmente uma ideia alegórica. Porque muita gente, não, porque existe o seio de Abraão, o que foi fazer lá no seio de Abraão, pelo amor de Deus? É ideia, pela fé, ou seja, se refere à fé de Abraão, Abraão é chamado pai da fé. Então, todos que creram na fé, que ainda não existia Cristo, não era manifesto Cristo, então desciam para o seio de Abraão. Mas só que tudo isso aqui era o Abadão, era o abismo da morte. Muito bem. Então, aí, logicamente, aí é outro tema, mas quero somente dar uma pincelada. Quando Cristo vem, teoria, teoria, Cristo vem, ele tira essas almas que morreram na fé, e as leva para o paraíso, as leva para o paraíso. Com a sua morte, automaticamente, essas almas. Inclusive, ele fala para o ladrão da glória, hoje estarás comigo no paraíso, porque quando ele desce aqui, essas almas já automaticamente se passam para o paraíso, e logicamente, o lugar de tormento continua, que é a antessala do inferno, porque ainda não há almas no inferno nem no céu. Não há. Elas precisarão ser julgadas, e os que morreram agora em Cristo, e justamente os que morreram naquele tempo, estarão ressurretos e irão para estar eternamente com Cristo. Vão haver vários processos, mas já estamos com Cristo. Lembrando que esse processo após a morte é uma dimensão sobrenatural, atemporal, não há contagem de anos, pode passar um milhão de anos, é um piscar de olhos, tá bom? Então não há contagem de anos, é adimensional, não é altura, largura, é um termo, assim, um tempo, perdão, ou uma dimensão, essa palavra é assim, uma dimensão sobrenatural, atemporal, adimensional, que não se pode explicar. Só quem teve lá e voltou mais. É algo inexplicável, tá bom? Então não podemos conjecturar e afirmar, é assim, assim, qual é o tempo, qual vai ser a dinâmica de todo esse processo, não podemos. O próprio Jesus falou assim, há coisas que não vos competem. O próprio Jesus, quando os discípulos pediram, nos mostra, o Senhor vai restaurar, era um tema escatológico, falou, não compete a vós, calma lá. Há coisas que são ocultas para Deus e Ele sabe o que vai fazer. Tá bom? Então, não podemos entrar em temas, assim, categóricos, radicais, e eu estou vendo crente, às vezes, brigando por esses assuntos. Se você tem uma opinião sobre isto, sobre isso, sobre as almas, deixe sua opinião com respeito, não precisa ofender. Quando vem um comentário ofensivo, alguém que falta o respeito, já muita gente me faltou respeito nos comentários, eu apago, simplesmente é deletado. E se insiste, será bloqueado. Simplesmente, será bloqueado, não faz parte, não é o seu lugar. Agora, aceita qualquer tipo de opinião, com tal que a pessoa será respeitosa, saúde, com a paz de Cristo, paz de Deus, paz do Senhor, será xalão, o que você queira. E, sendo que você respeite, venha para nos acrescentar, lógico, é óbvio. Então, você é muito bem-vindo e saudarei sempre com amor, carinho, a todos que comentam. Então, comente lá, veja qual a sua opinião. As almas dormem, as almas morrem, ou elas estão no estágio espiritual, onde simplesmente estão esperando a ressurreição, e o corpo será reintegrado para se tornar um corpo de glória, ou condenação para o inferno. Tá bom? Então, temos aí essa ideia do Avadon. Só que a questão é a seguinte, em Apocalipse aparece um anjo. Um anjo, olha só. Apocalipse, esse Apolion, o Avadon, é um anjo chamado Avadon. E é constituído como um rei. Ou ele é um rei. Apocalipse 9, 11. Vamos ver, Apocalipse? Não é somente simplesmente um lugar de morte, não é somente um lugarzinho onde as almas estão, não. Aqui agora é um anjo. Diz aqui. E tinham sobre eles, já vou falar quem são eles, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Avadon, em grego Apolion. O primeiro, aí passou e eis que depois dessas coisas, vem ainda dois aios. Nós estamos na quinta trombeta. Para quem sabe do que eu estou falando escatologicamente, em Apocalipse temos trombetas, um dia vamos estudar isso com o tempo. Meu Deus, falta tempo. E temos aqui também selos, e aí vemos flagelos, enfim. Mas aqui no capítulo 9, temos a quinta trombeta, onde diz que um anjo tocou a trombeta e veio uma estrela do céu. Leia lá. E desceu uma estrela do céu. E para essa estrela foi lhe dada uma chave. Olha só, essa chave é famosa, hein? Já vou falar sobre essa chave. Se eu esquecer, me lembra aí, Aline. Minha filha que está filmando aqui. Essa chave. E ela vai abrir o... Avadon, ele vai abrir o poço do abismo, diz. E diz que saiu fumaça, no versículo 2, e saíram, e saíram como garfanhotos, e saiu, e começaram a fazer males sobre a terra. Aí surge a ideia. A igreja vai estar presente nesse período? Não, aí surgem as ideias pré, mídia, ou mesmo tribulacionismo, pós-tribulacionismo. Qual é a certa? Meu Deus, temos várias informações. E se alguém acredita em pré, mídia ou pós, cada um na sua crença, porém, não temos categoricamente afirmação. A igreja não passará na grande... Não tem esse versículo na Bíblia. Não tem. A igreja não passará. Não temos esse versículo. Como também diz, a igreja passará por toda a tribulação. Não temos. Então, há ideias. De todas as teorias, somente há ideias. E não podemos entrar em briga por causa disso. Tá bom? Então, aqui olha a descrição desses gafanhotos, que também, teoricamente, alguns dizem, não é seu poder bélico da terra, porque aqui no versículo 9, esses demônios, que alguns dizem que são demônios, outros dizem que é algo alegórico, alegórico, simbólico, se referindo ao poder bélico na terra, todo esse poder atômico que está, esses helicópteros, por exemplo. Quando, João, ele não sabia o que um helicóptero... Pensa num helicóptero de guerra. Esse que estamos vendo hoje em dia nas guerras da Ucrânia, da Rússia, em tantas guerras, você vai ver o formato de um helicóptero. Vou tentar desenhar aqui um helicóptero. Ó, mais ou menos isso aqui, com seus aparatos de guerra, e você vai ver ele trabalhando, parece um gafanhoto, não parece um gafanhoto? Imagina, ele diz aqui que suas aças faziam barulho como carruagens de ferro, e a couraça era de ferro. Parece um gafanhoto, não parece? Então, há quem diga que pode ser uma alegoria, uma simbologia de armamentos de guerra. Alguém diz, não, são de fato demônios, demônios que saíram do abismo. E olha o que diz o 9, tinham couraças como couraças de ferro. O barulho das suas asas traziam como barulho de carro. Imagina a ideia que João viu ali. E o barulho de muitos cavalos quando correm para a peleja. É o que João vivia na época, ele trouxe essa ideia. Tinha ainda uma cauda, como um escorpião, a cauda do helicóptero. Muitos deles lançam dardos aí, foguetes, poder atômico, enfim. E aí tinha um rei chamado Anjo do Abismo. Eles saíram desse abismo. Mas aqui diz que essa chave foi trazida por uma estrela. E essa estrela que caiu do céu, quem é essa estrela? Aí muitos vão falar, não, essa chave está na mão de Yeshua Hamadim. De fato, porque o próprio Jesus diz que essa chave, em Apocalipse 1,18, aqui, Apocalipse 1,18, diz que ele tem a chave do abismo. Lembra daquela teoria? Aí é fajuta essa teoria, que diz que Jesus desceu ao inferno e foi lá falar com Satanás, bateu na porta, ele disse, me dá a chave. Isso não é bíblico. Dizer que Satanás tinha a chave. Satanás nunca teve a chave do inferno, do abismo. Nunca, 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 nunca. Aliás, Satanás anda vagueando, ele anda atormentando, ele não foi lançado ainda no lago de fogo e enxofre, não foi lançado lá. Tá bom? Esse é outro contexto. Agora, que Jesus deu um chute na porta, pegou a chave de voz. Não, a chave sempre esteve na mão do próprio Deus criador, porque ele é quem criou o inferno. Quem criou o céu, a terra, o inferno, como diz a sua palavra, principado, os tronos, tudo foi nele para ele, criado por ele e acabou. Você sabe do que eu estou falando. Então, aqui temos a Jesus, logicamente, que ele tem a chave. Apocalipse 1, 18, vai falar claramente. Eu tenho a chave. Liga lá. Vamos ler aqui o que diz. Aquele que vive, estive morto, mas este que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho. Eu tenho a chave da morte e do inferno. Ele tem o poder da chave. Só que aqui, essa estrela no versículo, no capítulo 9, o versículo diz que foi lhe dada a chave desse poço do abismo, desse avadon. E agora um rei, alguém que me perguntou, espera aí, se há um rei chamado avadon, esse anjo, que sai do abismo e tem um monte de demônios com aparência de gafanhoto, então esse rei não é Satanás. Não é Satanás, porque Satanás não estava preso. Satanás está solto. Na rebelião, na teoria, vou falar de uma teoria da rebelião, sempre vou falar isso, é uma teoria, somando com Ezequiel e Isaías, de Helel Ben-Shahar, que ele se rebelia e ele caiu do céu, é uma teoria, porque existe uma teoria que o próprio Deus criou Satanás. Ele fez Satanás, ele fez o inferno, ele criou os anjos maus. Não houve, não houve essa rebelião, mas a quem refugia, logicamente vai falar que houve essa rebelião, porque não temos um versículo categórico que diga que eles se rebeliaram e vieram aqui para a Terra, embora há só alegorias. Quando você vê Apocalipse, que o dragão com a sua cauda arrastou uma terça parte das estrelas, são alegorias. Se crê que pode ser a rebelião de Satanás. Mas mesmo assim, independente de qualquer teoria que se usa em relação a isso, Satanás está operando isso, ninguém pode refutar, porque a doutrina diz que anda em derredor, tentando devorar, ele é o diabo, ele é o tentador, tentou Jesus, nós sabemos que existe uma batalha espiritual, o próprio Paulo Efésios fala sobre isso, claramente ali no capítulo 6, são potestades principais que operam nas regiões celestiais, isso existe, gente. Então Satanás não está preso e nunca esteve preso. Mas aqui está falando de um abismo onde havia anjos e demônios presos. E temos uma afirmação em Judas, Judas 1,6. Olha, Judas, você sabe que Judas só tem um capítulo 1,6, no versículo 6, se eles falam de anjos que estão aprisionados, estavam aprisionados porque deixaram o seu uso natural, ou melhor, o seu estágio original. Vamos ver Judas, como que diz aqui, diz, e os anjos que não guardaram o seu estado original, deixaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ah, aqui temos anjos que deixaram o domicílio do céu, logicamente, da dimensão celestial. Então o anjo tem livre arbítrio para deixar o céu? Sim. O próprio apóstolo disse se um anjo descer do céu com outro evangelho tal é maldito, ou pode ser está vindo do céu, mas se ele desce do céu com outro evangelho, maldito, anátema. Então existe essa possibilidade. E, deixaram o domicílio, ele tem guardado, o próprio Deus tem guardado em trevas, em algemas eternas para esse dia. Esse dia chega, vem a estrela, com a chave, abre o poço, e ele sai, e sai o rei Abaddon, que não é Satanás. Você sabia que as testemunhas de Jeová, afirmando durante muitos anos nos seus concílios, diziam que esse Abaddon é Jesus, porque aqui afirma que Jesus tem a chave do abismo, e esse abre a porta, e o Abaddon era Jesus. Olha que absurdo, essa doutrina, não podemos aceitá-la. Agora eles se recompuseram e falam que esse Abaddon é um anjo a serviço de Deus. A serviço de Deus, porque ele tem a chave. Qual a base que eles têm? Apocalipse 21, veja lá. Já que esse Abaddon sai do abismo, aqui, Apocalipse 21, diz aqui, Então vi descer do céu, tá? Vindo do céu, um anjo, e ele tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente, e ele segurou o dragão. Então veio um anjo novamente com a chave. Bom, na mão de quem está a chave? Na mão de Deus, na mão de Yeshua Hamashia, e ele entrega a chave para quem ele quiser. No caso, eu entrego a chave, eu sou o dono da chave, eu entrego para o meu filho, abre a porta de casa, pego a chave, digo, amigo, vai lá, abre a porta da casa para mim, eu tenho a chave, a chave é minha, de Jesus, mas ele entregou para essa estrela e a estrela abre a chave e do poço saem os demônios. Aqui novamente, em Apocalipse 20, vem um anjo descendo do céu com essa chave, e não é Jesus, é um anjo que tem a permissão do Deus Todo-Poderoso, Yeshua tem a chave, mas ele abre e tem a chave desse poço novamente e logicamente a gente pode ver segmentos, segmentos, dimensões diferentes nesse poço do abismo, gente, isso aqui é misterioso demais, tá bom? É misterioso demais. Eu quero que você dê sua opinião, quem é Abaddon? Quem é esse Abaddon? É o anjo do mal, é o anjo do bem, guiado por Deus, é o próprio Satanás, não pode ser o próprio Satanás, porque esse rei Abaddon estava preso e Satanás está solto, aprontando, e sempre vai estar aprontando, e ele ainda vai ser julgado. Então, nós podemos, nós podemos entender que esta chave, esta chave, logicamente, é um acesso sobrenatural, com autoridade dada por Yeshua Hamashem, o rei, aquele que venceu a morte. Então, precisamos analisar vários pontos teológicos, e analisar também que há um grupo de anjos que um dia se rebeliou e esses anjos não estão soltos na terra e deixaram sua condição, a sua pátria celestial, como dizem em Judas, ou na verdade, seu lugar, seu lar celestial, e vieram aqui para a terra. Aí surge também uma teoria que esses anjos são aqueles apresentados em Gênesis 6, 1, os filhos de Deus, que coabitaram com mulheres e geraram gigantes. Isso é uma teoria, ao que é refutado de que não pode um anjo que não tem sexo, é assexuado, se transformar em um homem sexualmente e se reproduzir, já que os anjos não se casam e não se dão em casamento. Aí diz que surgiram os gigantes, mas podemos ver em Gênesis também que depois dessa geração, no capítulo 6, vem o dilúvio, todos morrem, inclusive os gigantes. Certo? Então, somente vai sobrar Noé, a esposa e a família, os três filhos e as três noras. Aí vai vir uma nova geração santa, semítica, camítica e jafética. Certo? E novamente vem gigantes. Ou seja, vai ter que vir de novo anjo do céu para reproduzir, para gerar novos gigantes. Então, são polêmicas que nunca vão acabar na igreja e nós não podemos perder a salvação por isso. Eu concluo dizendo que essa passagem misteriosa, muito misteriosa, está apresentando o avadom, essa crença que havia um poço do abismo, onde estão ali as almas na morte, dividida entre maus e bons, entre aspas, falando maus e bons, logicamente, em Cristo, agora, os que são da fé são tomados para o paraíso, aguardando ressurreição, e, logicamente, há também prisões de demônios como Judas está apresentando de anjos que estão presos e vão ser soltos só na grande tribulação e vão atormentar terrivelmente aqui a terra aos que não foram selados por Deus. Tá bom? Aí nós podemos ter uma ideia de que esse avadom é um anjo caído que é líder, rei dessa turma dos aprisionados que vai atuar e vai atormentar os que não foram selados por Deus. Então, nós precisamos avaliar isto e, com certeza, acima de qualquer coisa, estamos em santificação crendo que seremos guardados. Mesmo crendo que a igreja será tirada antes, no meio ou depois da tribulação, quem está em Cristo será poupado. Mesmo que será antes, no meio ou depois da tribulação, você será guardado, você será poupado se você está em Cristo. E todas essas pragas e, principalmente, essa ação diabólica permitida pelo próprio Deus, porque é Deus que está julgando a terra. Com certeza, o próprio Deus nos guardará e nos livrará de toda a tribulação. Tá bom? Eu quero que você deixe sua opinião. Quem é avadom? Quem é esse anjo? E comente aí nos comentários. Tá bom? Nos preparando também para o curso novo que está surgindo sobre as pedras preciosas. Estarei lançando agora em meio ao mês de março. Estaremos lançando. Eu quero que você cresça, cresça nessa riqueza gloriosa que o Senhor tem nos dado. Um abraço, um beijo no coração.